Colocar o nosso governador no canto da parede, vamos trabalhar para o nosso governador com carinho, com coração, não com emoção. Política se faz com coração, com conquista, com trabalho, com carinho, sinceridade, respeito e humildade. Eu quero dizer também que não se encontra um rapaz que eu tenho como um irmão meu, pelo pouco conhecimento que eu tenho com ele e pelo tipo que me recebeu no gabineteiro em Brasília, que chama-se Fábio Souto. Quero uma salva de Parma para aquele rapaz que não está aqui no momento, mas para mim é mesmo que ele está aqui porque o pai... Um rapaz que eu tenho como um irmão meu, pelo pouco conhecimento que eu tenho com ele e pelo tipo que me recebeu no gabineteiro em Brasília, que chama-se Fábio Souto. Quero uma salva de Parma para aquele rapaz que não está aqui no momento, mas para mim é mesmo que ele está aqui porque o pai dele e os amigos se encontram aqui nesse auditório. Não querem se alongar muito, mas eu vou trabalhar nas minhas possibilidades, eu com meus colegas vereadores, para que nós possamos contribuir com um pouco de voto para esses candidatos. Porque não possamos falar aqui, nós três vereadores que vamos reger o Paulo Souto. Sem a nossa comitiva, sem o povo de Honópolis, nós não chegamos em lugar nenhum. Que temos de ter todo mundo de mão dada para reger o senhor. Nunca o senhor vai ouvir da minha boca, três vereadores elegeu o governador Paulo Souto. O senhor vai ser eleito em nome de Jesus. Porque quando Jesus está no negócio, o negócio funciona. E eu não vou usar o microfone e dizer, três vereadores elegeu o senhor Paulo Souto. Eu tenho isso com o Paulo Souto de ter um cumpremesso com a primeira dava. Não posso falsear aqui nenhum dos meus candidatos que se encontram nesse momento. Mas a minha palavra é ver sim, sim, não, não. Mas não vou tirar voto de candidato a deputado estadual, que não for votar nela. Não vou tirar para não votar no meu amigo Carlos Gabão. Que é um rapaz sério, é um deputado humilde e é um homem de palavra. Perdoa em nome de Jesus. E muito obrigado e vamos visitar o Pedrão daqui a pouco. E muito obrigado a todos.